Bem-vindo a mais um Fora de Horas, da sua DMTV. No programa de hoje tenho comigo a Maria João, que é natural de Dimarães, tem 19 anos, e a paixão que nutre desde pequenina pela música levou-a ao programa da Voice Portugal, onde conquistou o segundo lugar. Vamos conversar sobre este projeto? Maria João, quem és tu? Para as pessoas te conhecerem, quem é a Maria João? Eu sou a Maria João, tenho 19 anos, sou de Dimarães, e a Maria João é uma menina que sempre gostou muito de cantar, de dançar também, ou seja, sempre ligou muito esta parte da arte, e que neste momento quer muito fazer disso a sua vida. Exatamente. E como é que surgiu esse bichinho da música, do cantar e de tocar também, não é? Começou logo desde pequena, não sei se já tinhas alguém na família ligado um bocadinho à música? A minha relação com a música é... Eu não me lembro de não cantar, ou seja, desde pequenina que vou ao corpo da minha mãe, vou aos escuteiros com o meu pai, e no corpo, pronto, canta-se, não é? Normalmente. Sim. E depois com o meu pai, sempre havia alguém que pegava na guitarra nos escuteiros e começava a cantar. Portanto, foi surgindo de uma forma muito natural e muito íntima também. E em que altura é que começaste a perceber que era mesmo a música que tu querias na tua vida e de fazer para o resto da vida? A partir do momento em que segui música no décimo ano, para o ensino artístico especializado, sabia que era algo que eu queria mesmo levar para a minha vida toda, não a solo. Na altura via mais como musicoterapia, como professora de música com crianças e assim. Só que a partir do momento em que participei nesta aventura do The Voice, mudou completamente a minha perspectiva e fez-me perceber que o que eu quero é escrever música, é mesmo cantar para as pessoas. Sim, tu falavas até na musicoterapia, na parte da educação. Tu estás a estudar educação básica. Como é que nessa vertente, lá está, nessa amor pela música, surge a educação básica? Então, eu também desde pequena, que sempre gostei, desde pequena não, ou seja, quando comecei a crescer, notei que tinha um carinho especial por crianças e que gostavam muito de ajudar, de fazer parte do caminho delas. Então, eu costumo dizer que nos nossos sonhos temos de ter sempre dois patamares. O nosso patamar, que é o mais elevado, que é o sonho, e depois um mais baixo em que estaríamos realmente felizes na mesma. E esse é o meu patamar mais baixo, que é fazer música com as crianças. Se eu conseguisse fazer isto na minha vida, era completamente feliz também. Exatamente. Como é que depois surgiu, não sei, a ideia ou a vontade de participar no The Voice Portugal? Já era alguém que pensavas ou como é que isso surgiu? Eu há dois anos já tinha pensado e participei e tentei concorrer ao programa, só que não passei no primeiro casting. E este ano senti-me mais confiante, mais motivada também. Acho que já sentia que tinha uma marca a deixar na própria música, que já tinha uma identidade. Então, pronto, decidi naquela brincadeira de vamos ver como é que isto corre. Inscrevi-me, passei nos castings e foi um orgulho, não estava nada à espera. Pois, como é que foi saber que estavas no programa? Não, foi incrível. Nós temos dois castings, sempre há-nos a prova cega e vermos passar do primeiro para o segundo, que foi aquilo que não aconteceu há dois anos, já foi um... já tinha sido uma meta alcançada, já foi incrível. Sim, conta-nos também um bocadinho como é que foi a participação no programa em si, porque a parte das provas cegas, depois as galas em direto, como é que foi todo o percurso e o que é que te acrescentou também como alguém que já estudava música? Então, todo o percurso foi completamente surreal. Os meses que estive lá, parecia que estava a viver completamente num mundo paralelo, num mundo completamente de fantasia, numa bolha, não é? E foi aquilo que o programa me deu. Foi uma bolha que me fez crescer e aumentar também a minha confiança e autoestima. Eu acho que era alguma coisa que eu precisava e que comecei a ganhar com o programa. Porquê? Porque percebi que efetivamente conseguia fazer aquilo que mais gostava. E acho que precisava desse sentimento de... Ai, como é que se diz? De confiança e... Sim. O que é que te marcou mais lá? Há assim algum momento que tu assim de repente te lembras e que pensas que realmente te marcou? Eu acho que foi aquela sensação de chegar sexta à noite ou sábado de manhã e dizer vamos para mais uma, sabe? E depois também estar com o pessoal lá, como todos os amigos que criei, foi do mais especial que tive. Qual é que foi o sentimento de chegar depois à final e conquistar um segundo lugar? Eu vou ser sincera, da semifinal, quando soube que passei para a final, fiquei completamente apática. Porque eu não estava mesmo nada à espera, nem sequer de chegar à semifinal, quanto mais chegar à final. Quando chego à final e consigo um segundo lugar e com muito orgulho que digo que consigo um segundo lugar, porque acho que a minha final e aquilo que fiz na final, orgulho-me imenso. Senti que fui eu própria, que dei o meu melhor. É mesmo orgulho muito grande. É mesmo. O que é que... sentiria ou imaginaria a Maria João que, como tu dizes, pegava na tábua de passar e fazia de conta que era um piano? Vesta que chegou, lá está, a final e conquistou a segunda. Sim. Ah, dizia, boa miúda. Dizia mesmo, dizia mesmo. E depois deste caminho, não é? Deste conhecer ao país, no programa, quais são os próximos passos ou projetos neste mundo da música? Neste momento, os próximos passos são dar cada vez mais concertos e também já estou a compor música minha, também a preparar para gravar, para produzir, para depois, se tudo correu bem, conseguir lançar. E já tens projetos próprios, músicas próprias pensadas, alguma coisa que já possas avançar? Sim, já tenho música minha pensada, estou a compor com um amigo meu que me está a ajudar nessa parte e não posso dizer mais nada, mas está a correr super bem, está a correr super bem. Agora, de uma forma mais pessoal, não é? Tu foste de Guimarães para Lisboa para participar, para te dares a conhecer. Como é que é ser um jovem cantor ou um jovem músico em Guimarães ou em Portugal? Sentes que há espaços, há oportunidades? Infelizmente, eu acho que podia haver mais. Acho que, nessa parte da cultura, ainda somos um país muito pequenino e acho que de mentalidade ainda mais pequenino ainda. Porque só vemos o grande, o grande e o pequeno fica sempre um bocado de lado e acho que isso era uma parte em que Portugal e as pessoas também podiam contribuir para isso, ouvir mais música de artistas mais pequenos, dar-lhes a conhecer mais, porque acho que é o ponto que falta na nossa cultura também. Sim, o que é que falta um bocadinho para atingir isso? O que é que também jovens músicos como tu podem também fazer um bocadinho para mostrar e para ajudar a mudar isso? E este tipo de coisas que também fiz, dar-nos a conhecer, não ter medo de lançar música apesar de poder ser não correspondido, ou seja, se lançar música pode não correr bem, ou seja, pode haver muita pouca gente a ouvir, mas é continuar. Ou seja, apesar destes entraves que possam vir a surgir, eu acho que é lutar um bocadinho e tentar ultrapassar pouquinho a pouquinho. O que é que tu dirias também a outros jovens que amem a música e que gostassem de fazer também da sua vida a música? Eu diria que se é aquilo que vocês mais gostam e se é um objetivo que vocês queriam alcançar, abracem esse objetivo e coloquem principalmente esse objetivo em primeiro plano. Porque se tivermos sempre a música e aquilo que os nossos sonhos nos dizem para fazer em segundo, na realidade se calhar não vai correr muito bem. Nós temos que abraçar aquilo que queremos com todas as nossas forças e depois se não der pronto, ao menos tentámos e fizemos tudo para conseguir. Exatamente. Quais é que são as tuas maiores inspirações no mundo da música? Ai, é complicado. Aqui em Portugal pronto, é o meu mentor o António Zambuz e depois tenho o Zeca Afonso, Paulo de Carvalho, Fernando Tordo, Jorge Palma, adoro esse tipo de música, adoro esses compositores mais antigos, mais antigos, como quem dizem, ainda estão em boa saúde, mas gosto muito. Sentes que também o teu percurso e a tua música vai beber um bocadinho a essas inspirações? Sim, sem dúvida. O meu percurso vai um bocado a essas inspirações e também a forma como essas inspirações cantam e transmitem mensagens a partir das suas músicas. Eu acho que estes artistas e outros têm coisas muito interessantes a dizer e músicas com bom conteúdo e eu gosto é disso, é de pegar nessas músicas e transmitir essas mensagens e de falar a cantar. Eu perguntava exatamente isso, o que é que tu gostavas de transmitir às pessoas ou de mostrar ou de contar com as músicas que nos vais trazer ou com o que estás a preparar? Tem muita coisa que gostava de dizer mas assim de uma forma geral eu acho que é que é o amor não o amor de uma relação amorosa porque também não tenho muita experiência nisso mas sim o amor para as pessoas o amor que temos para com os outros o amor dos nossos irmãos dos nossos pais bondade também que é um valor que eu guio a minha vida portanto é um bocado essas histórias bonitas que a música precisa de mostrar isso neste momento sim, sim temos muitas canções de amor absolutamente mas acho que essa também é a minha a minha vertente essas histórias bonitas que precisam ser contadas e a nível pessoal quais são as tuas principais inspirações? A nível pessoal são os meus pais os meus irmãos e os meus avós e a minha prima muito bem quer explicar um bocadinho porquê? Sim os meus pais porque lá está sempre me acompanharam em todo o meu percurso sempre fizeram de tudo para eu ter as melhores oportunidades e conseguir alcançar todos estes objetivos os meus irmãos porque são dos meus maiores suportes são mesmo aqueles braços que não que não me deixam cair nunca os meus avós são os meus maiores pais são incríveis também sempre estiveram lá desde pequenina criaram-me portanto sempre viram esse caminho da música a crescer e a nascer em mim não é? e a minha prima porque tenho um projeto musical com ela chamado Sem Direção e também é dos meus maiores exemplos no mundo da música é uma artista incrível canta maravilhosamente bem e portanto é um exemplo falamos então um bocadinho desse projeto se calhar que tens com ela que projeto tu é o que é que vocês fazem nós desde pequeninas que quando havia festas de família pegávamos sempre numa guitarra outra num tambor e inventávamos músicas sempre tivemos essa ligação e à medida que fomos crescendo e principalmente nos escuteiros criámos então este duo até nos inscrevemos numa altura num concurso dos escuteiros durante a quarentena acabámos por ganhar e foi então aí que surgiu a Sem Direção surgiu o projeto a partir daí tivemos muitas oportunidades de cantar quer a eventos discutistas quer a casamentos quer a concertos também aqui por Guimarães e pronto e estamos a fazer covers na internet no Insta portanto estamos a ir bem onde é que tu te vês não é Maria João se calhar no mundo da música daqui a dois três quatro cinco anos o que é que tu esperas alcançar como é que tu te imaginas isso é uma pergunta difícil porquê? porque eu não sou muito de definir expectativas nem imagens no futuro ou seja sou uma pessoa que vive muito presente e neste momento não tenho qualquer imagem minha daqui a alguns anos mas o sentimento que eu espero ter daqui a alguns anos é tentaste e fizeste tudo por conseguir aquilo que querias eu quero me sentir assim e alcançar também os sonhos que esperas no mundo sim claro que sim obrigada obrigada e aí e aí Obrigado.